Meus amores, então aqui para o nosso arroz com linguiça, simples, rápido e fácil, aqui eu tenho 4 gomos de linguiça toscana, mas vocês podem estar utilizando a linguiça que vocês quiserem, tá? E a que mais gostarem, eu cortei ela em pedacinhos assim, ó, bem pequenininho, e eu vou fritar ela com banha de porco, aí eu vou fritar bem aqui, aí eu volto com vocês. Meus amores, já fritou muito bem a nossa linguiça, agora eu vou estar colocando aqui meia cebola, um dentinho de alho e uma pimenta grande, tudo picadinho, gente, e vou deixar fritar muito bem. Meus amores, já fritou tudo muito bem, agora eu vou estar colocando aqui 2 copos de arroz, vou estar misturando bem e vou estar colocando também o nosso abençoado açafrão, a nossa cúrcuma. Gente, eu uso açafrão direto e reto na minha comida, é muito bom. E o bom é que ele deixa uma cor muito linda na nossa comida, no nosso arroz. Eu vou misturar super bem aqui, vou deixar fritar muito bem esse arroz, pra depois, né, a gente colocar água. Já fritou bem fritinho, agora eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou estar colocando a água também. A água, gente, é até cobrir o arroz, tá? Até cobrir, um dedinho, um dedinho e meio, já tá pronto, tá? Agora eu vou deixar cozinhar esse arroz. Meus amores, o nosso arroz já está secando a água, agora eu vou tampar pra deixar cozinhar por completo. Então, meus amores, o nosso arroz já ficou pronto, olha só que lindo, gente, que ele ficou. Olha a coloração, olha só a linguiça no meio desse arroz, gente. Olha, eu coloquei por cima cheiro verde, tá? Mas fique bem a gosto pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa super dica aí, de arroz com linguiça, super rápido, prático e fácil, tá? Então, se você gostou, curte, comenta, se inscreve nesse canal, compartilha com seus amigos, tá bom? Um super beijo, fica com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus